A CIDADE NO BRASIL Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dali Senhor Dali firmeza, virtude e valor E fortaleza, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mal É este mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Santo e puro, na graça meu ser Sempre seguro Com fé e poder Mestre impietoso Com tua mão Faz e perfeito O meu coração Santo ardoroso Em ti servir Sempre voltando Aos bens do povo Mestre amado Desejo Desejo Te ouvir Desejo 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 Desejo